Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Governo Federal lança medidas para injetar mais de 150 bilhões na economia. Agora a Caixa vai liberar para todos os brasileiros, todos os brasileiros, um valor de empréstimo que você poderá contratar diretamente pelo aplicativo do celular, e ainda empresas MEIs poderão pegar até 3 mil reais e parcelar valores de parcelas baixíssimas. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Governo Federal, a Caixa Econômica Federal, está lançando aí uma medida para ajudar as pessoas que estão com necessidade de pegar um empréstimo pessoal até mil reais, mil reais, e poderá parcelar em até 24 vezes com juros a partir de 1,95 ao mês. E mesmo estando negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa, Boa Vista, Code, será liberado mesmo estando negativados. E para os empresários microempresários MEIs, poderão pegar também até 3 mil reais, parcelados em 24 vezes com juros a partir de 1,99 ao mês. É a primeira vez que a Caixa Econômica faz liberação de empréstimo pessoal para clientes negativados junto aos órgãos de proteção ao crédito. Vamos à nota, então. No site do governo.gov.br, notícias. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro participou na tarde desta quinta-feira, dia 17, em cerimônia no Palácio do Planalto, do lançamento do programa Renda e Oportunidade, que prevê uma série de medidas para alavancar a retomada de emprego da economia no país. Entre as medidas liberadas por meio das medidas provisórias, e o decreto estão ofertas de linha de crédito para empreendedores, saque extraordinário de parte do FGTS, antecipação do 13º de aposentados e pensionistas do INSS e liberação de empréstimo consignados para quem recebe benefícios assistenciais, como o Auxílio Brasil. Uma das medidas provisórias assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro cria programa de simplificação do microcrédito digital, o SIM digital, destinado a empreendedores populares sem histórico de apoio a crédito no sistema financeiro. Os empréstimos vão levar em conta a realidade social desses empreendedores e oferecer condições favoráveis de acordo com a capacidade de pagamento. Para as pessoas físicas, será liberado um crédito de até R$ 1.000,00, que vão ser pagos em até 24 parcelas, com taxa de juros a partir de R$ 1,95 ao mês. O empréstimo será liberado mesmo para as pessoas que estão negativadas, com restrição de crédito, os chamados negativados. É a primeira vez que a Caixa faz liberação para pessoas negativadas e o benefício pode chegar a R$ 30 milhões de pessoas. Já para os microempreendedores individuais mês, o crédito é de até R$ 3.000,00, que podem ser quitados em até 24 parcelas, a uma taxa a partir de R$ 1,99 ao mês. Os empréstimos para pessoas físicas serão liberados pelo aplicativo Caixa Tem. Para os meis, a liberação será nas agências, mas o prazo de dois meses também estará disponível no aplicativo de acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. As operações serão liberadas dia 28 de março. Com isso, muitas pessoas que estão com problemas financeiros, com problemas sem condições de ter uma linha de crédito, R$ 1.000,00, até R$ 1.000,00, no caso, vamos falar de R$ 1.000,00, vai ajudar muitas pessoas de baixa renda que estão necessitando realmente desse valor. E pode parcelar em 24 vezes, então as parcelas vão ser muito baixas, né? Então, eu acredito que realmente devo ajudar muitas pessoas aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Gente, imagina você pelo aplicativo do Caixa Tem poder adquirir um empréstimo de até R$ 1.000,00 para parcelar em 24 vezes. Então, vai ajudar bastante pessoas, sim. Logicamente que eu vi algumas matérias do governo, inclusive o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, dando uma nota, que essa taxa de juros pode ser reduzida, de acordo com o comportamento de pagamento das pessoas. Então, se houver um pagamento certinho, sem ter atrasos, honrar os pagamentos pelo crédito que está sendo liberado, um voto de confiança, até R$ 1.000,00 para pessoas físicas, mesmo estando negativados, e até R$ 3.000,00 para mês, então isso vai dar realmente, num próximo empréstimo, uma taxa de juros que pode ser liberada com taxas menores. Então vai depender muito do nosso comportamento de pagamento perante o empréstimo que nós iremos contratar no Caixa Tem e também os MEIs logo, 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 né? Então, caso vocês tenham interesse em fazer empréstimo, a partir do dia 28 será liberado aí pela Caixa Econômica Federal no aplicativo Caixa Tem para pessoa física e logo mais para pessoa jurídica, no caso, os MEIs, tá bom? Pessoal, tem uma nota para vocês, legal, para vocês que estão esperando pelo crédito, dia 28 aí pela Caixa Econômica Federal, aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos nos abraçar, então! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo, fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!